E a União Europeia estuda adiar regras da lei anti-desmatamento que começa a valer já no final deste ano. A comentarista de agronegócios, Kellen Severo, tem todas as informações. A União Europeia pretende adiar a classificação de risco para desmatamento que vai ser aplicada aos fornecedores de commodities agrícolas. A regra deveria entrar em vigor a partir agora de dezembro deste ano, mas a ideia é dar tempo aos países. A informação é do jornal Financial Times, que diz ainda que o bloco econômico deve manter os países com risco padrão, de forma a não gerar desvantagens competitivas. E o que afinal muda para os exportadores do agro do Brasil? Adiar o início dessa classificação de risco para desmatamento não altera a data de início da lei anti-desmatamento e nem vai mudar o impacto dela para os exportadores brasileiros e também para os agricultores. A diferença na prática é o rigor da análise do fiscal europeu quando um produto brasileiro tentar entrar lá. Se antes seria classificado como alta, média ou baixa para desmatamento, agora a análise de risco será padrão para todos os fornecedores. Foi o que me explicou o Daniel Vargas, que é o coordenador do Laboratório de Bioeconomia da FGV. Em nota, a ABOV explicou também que o efeito político dessa decisão é notável. Entende-se esse movimento como uma flexibilização importante vinda da Comissão Europeia e novos ajustes podem até ser feitos na regulamentação que vai entrar em vigor. Ainda que a imprensa internacional dê como certo o adiamento da análise de risco de desmatamento, o governo do Brasil diz não ter sido informado sobre qualquer alteração. Em nota, o Ministério da Agricultura informou à coluna que até este presente momento não recebeu confirmação sobre o adiamento do início da classificação de países para risco de desmatamento pela União Europeia. Essa regra de risco país faz parte da agenda verde da União Europeia, que tem a meta de zerar emissões de gases de efeito estufa até 2050. Para atingir o objetivo, vai ficar proibida a importação de produtos agrícolas que tenham origem em áreas desmatadas, legal ou ilegalmente. Essa medida impacta alimentos como café, como soja, cacau e carne bovina exportados pelo Brasil, que apesar de estarem em linha com o Código Florestal aqui do nosso país, não vão poder acessar o mercado europeu se não comprovarem conformidade com a nova lei ESG. Essa lei anti-desmatamento da União Europeia está prevista para entrar em vigor no fim deste ano. Se essa lei ESG todinha vai sair do papel, eu realmente tenho dúvidas, principalmente pelo potencial incremento de custo que ela vai gerar aos consumidores europeus. Aqui no Brasil, o custo de comprovar que está tudo certo na cadeia de fornecimento vem impactando diferentes elos do agro. A gente tem que ver agora até quando isso tudo vai durar. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo.